Aí, esse bicho pra cantar de cara, quem tem tá aqui, vum. E canta de cara e mais na mão, né? Negócio de tá cantando não só gaiola costada, não, vó. Caramba, pra que essa brabeza? Vai pra sua gaiola, vá. Vem pra cá, brincadeira do... Ah, pra que essa rivalidade? Quem tem boa, faz assim, galera. Ai, eu dou um daifera. E aí?